DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Te ensina como lança Tu não precisa do velho da lança Tu quer ser blogueira? Vou mostrar como se lança Aqui não precisa do velho da lança Arrasta pra cima e toma, arrasta pra cima e toma Arrasta pra cima e toma, toma, toma Arrasta pra cima e toma, arrasta pra cima e toma Arrasta pra cima e toma, arrasta pra cima e toma Toma, toma, quero ver Tu quer ser blogueira? Vou te ensinar como lança Aqui não precisa do velho da lança Tu quer ser blogueira? Vou mostrar como se lança Alô Yara! Vai! Vai! O fenomenal na lança Arrasta pra cima e toma Toma! 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 Alô Eric Marques O grandão chegou Toma! Arrasta pra cima e toma Arrasta pra cima e toma Toma! 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 Quero ver Arrasta pra cima e toma Toma! 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 Lembrando que amanhã até é a melhor pelada do mundo A pelada dos amigos Alô, G10 Segura aí, dá uma segurada Dá uma segurada Tu quer ser blogueira? Vou te ensinar como lança Aqui não precisa Do velho da lancha Tu quer ser blogueira? Vou mostrar como se lança Aqui não precisa Do velho da lancha Ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Senta Carol, pro maloqueiro curto Senta Carol, pro maloqueiro curto Senta Carol, pro maloqueiro curto Comida boa, condor delivery, a melhor Senta Carol, pro maloqueiro Senta Carol Olha o baloço, vem, vem, vem Ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Cadê o da Rodrigues? Vai, vai, vai Senta Carol, pro maloqueiro curto Senta Carol, pro maloqueiro curto Senta Carol Vai mãe, vai, vai Senta Carol, alô Carol Senta, sentou, sentou Senta Carol, pro maloqueiro Ela em Cecília Sem agonia, mas com agonia Mais uma, mais uma Vai na academia, vai, aquece, bora Chama as amiguinha, videozinho da hora A tia da cozinha, compassinho da hora Que já sentou, vambora Sai dessa deprê, bota a beca e se joga Chama as amiguinha, compassinho da hora A tia da cozinha, tia da cozinha P, M, GG, tudo ela usa Tudo, 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 é Já sentou, vambora Bora, senta, 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 bora Bora, senta, 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 bora Bora, bora, bora Senta, senta, senta Pega ela, batera Pega, 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 pega Vamos, bora, 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 bora Senta, senta, senta Estúdio Ô, Bruno Senta Agora Senta, senta, agora Salve, ó Copiou aí? É Fala tu, jogador Diamante Ó Vai na academia, vai, aquece, bora Chama as amiguinha, videozinho da hora A tia da cozinha, compassinho da hora Do Jacendovo, bora Sai dessa deprê, bota a beca e se joga Lança aí, família, nós inventar na hora Lança aí, família, eu vou chamar a mãezona Agora é a grafia Bota a mãozinha no joelho E pina o bumbum Gonçala, construção Um, dois, que já sentou Bora Bora Senta Senta, senta Bora Senta Bora Senta, senta Bora, vai Senta, vai Bora, vai Senta, vai Bora, vai Pega ela, batera Bora, bora Bora, bora Bora, bora Senta, senta Bora, bora Senta, senta Senta, senta Senta, senta Bora, vai Senta, vai Bora, vai Olha o balanço, olha o balanço Vem Vai na academia, vai, aquece, bora Chama as amiguinha, videozinho da hora A tia da cozinha com o bastinho da hora Tu já sentou, vambora Sai dessa deprê, bota a beca e se joga Lança aí família, nós inventar da hora Lança aí família, eu vou chamar a mãezona Agora é a grafia Bandeira Bandeira Vambora, 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 cita Tô aqui, ó Alô, mãe, sou eu, me vede Ei, ô Sim, sim, sim Ó, ó, ó Poça-nope ela fica na viagem Eu tô bacana, ela fica trampinona E ela tá querendo, eu gosto da sacanagem Ela tá Toma! Toma! Uma personal que ela fica na viagem Eu tô dotando, ela fica tranquila lá Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem Ela tá... Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Salião! Chega! Pra loja, Diabó, Diabó. Jota Heliportes! Aham, aham, aham. Oi, eu sou nova e ela fica na viagem Eu que tô botando, ela fica tranquilona Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem E ela tá Toma, toma Com a canção nova que ela fica na viagem Eu tô mandando, ela fica tranquila Me veja Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu não nego, eu não nego, vai Eu não nego pra chuca nenhuma Eu não nego pra chuca nenhuma Vou botar na pretina granona Aham, aham Eu não nego pra chuca nenhuma Eu não nego pra chuca nenhuma Vou botar na pequena e na granona Toma, toma, toma Vai, 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 vai É fora, sabe? Toma, toma Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Trinta minutos Trinta minutos Vai, 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 vai Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O meu ponte tá passando novinha, preste atenção O meu ponte tá passando novinha Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xericão Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xericão Vai no camarote, eu tô bebendo à vontade Lá no camarote, eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que eu faço xericade Traz a maquininha que eu fui Traz a maquininha que eu faço xericade Traz a maquininha Vai, vai, vai Passo xericade, passo xericade, passo xericade Passo xericade, passo xericade Olha o balanço Alô Felipe Rodrigues Roda Sob O meu ponte tá passando novinha, preste atenção O meu ponte tá passando novinha Nós vai te patrocinar, mas tem que dar Nós vai te patrocinar Aham, aham Vai no camarote, eu tô bebendo à vontade Lá no brota-chope, Felipe Rodrigues, à vontade Traz a maquininha que eu faço xericade Balança Traz a maquininha que eu faço xericade Quebra Ei, passo xericade Passo xericade Alô, ele sou da internet Ou melhor Passo xericade Alô, Paulo Ribeira Net Vai, 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 vai Passo xericade Chegou Cadê o grandão? O grandão chegou Já pulei No camarote, tá bebendo à vontade Traz a maquininha Segura Um, dois, três e... Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Feito quentinho na hora Vem pro meu escurinho Chama o DJ A putaria começou Bota a mão na parede Se não tem parede, bota Bota a mão na parede Se não tem parede, bota Vai, vai, vai Na posição Na posição Segurança Os caras do som Na posição Vai, vai Na posição Vem pro segurança Os caras da luz Os caras do som Na posição Na posição Chega Pra loja JL Fortes A melhor Para Para Para, 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 para Apaga a luz 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 É isso, batera Aí Janto o DJ A putaria começou Bota a mão na parede Se não tem parede, bota no chão Bota a mão na parede Se não tem parede, bota no chão Na posição Na posição Segurança Para, 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 para Problemas técnicos Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga aí, joga aí, joga aí Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga, empina, vai, 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 vai Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vai, mãe, vai, mãe, vai Empina esse cachorro Empina esse cachorro, vira lata E vem nessa budinha de pirraça Vai, 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 vai Jogando, 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 jogando Jogando, jogando, jogando Quero ver Jogando, jogando, jogando Essa ainda não, essa ainda não Pô Uh 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 Come on Chegou Swing beat É Ela é tesoura Ajuda aí Vamos lá Ela passa daquele jeitinho Jogando seu charme em cima de uma loja Família Leite Jogando, jogando Ela é tesoura Aham Vindo os pés Caralho no chuveiro Golhou na bar Oi Eu marcha naquele jeitinho Deixou o pivete Imagina no cidade Eu fique tomando Imaginando ela Imaginando a sendada dela Eu fiquei imaginando ela Eu fiquei imaginando ela Imaginando a sendada dela Meu equivo e ligo com a boca E aí vem Vai, joga, vai Vai, joga a boca Vai, vai, joga, vai Vai, joga, vai Vai, vai, joga, puta, vai, vai, joga, vai Como é a batera? Vai, joga, vai, vai, joga, puta, vai, vai, joga, vai Vai, joga, vai, vai, joga, puta Alô, Leandro Larica, olha o balanço, vem Ela passa daquele jeito e joga no seu salve em cima do maloca Eu fiquei imaginando ela, imaginando uma sentada dela Comida boa, condó, delivery, a melhor Eu fiquei imaginando ela, imaginando uma sentada dela Deu delivery de fofoca, vai, vai, vai Vai, joga, vai Vai, joga, vai Alô, Paulo Ribeira Net Vai, joga, vai Vai, joga, puta, vai, vai, joga, vai Vai, 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 vai Vai, joga, vai Vim de Produções Vai, joga, puta, vai, vai, joga, vai Galera do chão Ei, ô Atenção a galera do Brota Shop Eu quero ver geral pirando agora, hein Ó A minha vizinha fica da zoada do caralho A minha vizinha fica da zoada do caralho todo dia Fica da zoada do caralho a noite inteira Ai, 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 ai A minha vizinha fica na zoada, jogador não olha pra foto A minha vizinha fica na zoada, aí ela fala pra dia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E aí, gostosa você de quadro na minha cama Pedindo um bota, batando soco, batando tudo Tudo, 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 tudo Eu não aguento mais, não aguento mais Todo dia uma agonia, uma zoada do caralho Eu não aguento mais, eu não aguento mais Todo dia uma agonia, uma zoada do caralho A minha vizinha fica Alô Rinssa didação frota Alô Leandro Panhares Bımarca na zoada do caralho a noite toda Ai, 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 ai 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 Gostoso e gostoso Rafael Salles Pronto, resolvido Alô meu parceiro Casimiro Já pegou dois boi-bote Se liga aí O que eu posso fazer Se ela quer me dar Eu não posso negar Eu vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Vou colocar Vou, vou, 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 vou colocar Vou, vou colocar Vou, vou colocar Vou, vou colocar Eu te faço feliz, te faço feliz, te faço feliz, eu te faço feliz Dois Manoel igual balinha Jazz Kiss Dois Manoel igual balinha Jazz Kiss Personal estourado Dois Manoel igual balinha Jazz Kiss Morena Flos Dois Manoel igual balinha Jazz Kiss Ciro da Caipirinha Dois panoela igual balinha já esquiz Dois panoela igual balinha já esquiz No mesmo tom Se liga aí Segura A novinha da favela tá ligado que nó gosta A novinha da favela tá ligado que nó quer O zap ela não passa Mas se for no pix é lá que é na hora Toma pix, toma Toma pix toda hora Toma pix, toma Esqueça Toma, toma Toma pix, toma Toma pix toda hora Toma pix, toma Vai, 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 vai Toma pix, toma Toma, toma pix toda Alô Tiago atrevido Vai Pix toda Toma pix Toma, olha Segurou, segurou O que eu posso fazer se ela quer me dar Não posso negar, vou ter que pegar Vou, 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 vou colocar Doido por pizza! Com joga! Ei! Oh! Vivete! Oi! Quebra! O Alisson Felipe! Felipe Rodrigues! E aí, ô! O grave faz pum! Vitor Monteiro! A bunda dela bate! 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 Se liga aqui, ó! Grave faz pum! A bunda dela bate! 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 Olha o balanço! O pivete tá lançando, se liga, é do combate! O pivete tá lançando, se liga, é do combate! Bate! 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 Bate, 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 bate Bate, 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 bate Novinha danadinha olha o tamanho dessa bunda Quando embrasar tudo ela empina e joga a bunda Novinha danadinha olha o tamanhão dessa bunda Quando embrasar tudo Jovem, só me pede É se chega até o domingo E aí, pai? Saudades, viu, né? Saudades, né? Atenção você aí Quebra! Joga, joga, só rapuda Joga, joga Alô, Felipe, brota, show Joga, joga, só rapuda Joga, joga Joga, rega ela, barco, bater ela Joga, joga, só rapuda Salve, viola Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E aí, meu povo? Saudades, rapaziada É, chegou A melhor swingueira do Maranhão, papai A galera da RJ Que tá pertinho aqui Só um salve a galera da São Francisco É nóis Chegou Novinha, danadinha Olha o tamanho dessa buda Quando embraza tudo Ele pede e joga a buda Novinha, danadinha Olha o tamanho dessa buda Quando embraza tudo Tudo bem com vocês? Alô, André Pereira Loja do Pereira, papai Atenção, muito atenção É, quebra Joga, joga, só rapuda Joga Lava jato do gordinho Joga, joga, só rapuda Joga, joga Joga Fala tudo, jogador Joga, joga, só rapuda Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, só rapuda Joga, joga Joga Só viola Alô, mãe Tô aqui hoje Aê, Ailinha Segunda-feira tem Aham, aham Alô, meninas Você que quer andar na moda Bota a roupa, morena, flor A mais nova loja Se liga aí Junina Quando eu mandar você quebrar Quando eu mandar você subir Quando eu mandar você quebrar Quando eu mandar você subir E aí? Novinha, danadinha Olha o tamanho dessa buda Quando eu mandar você curto É liquida e joga a bunda Novinha, danadinha Olha o tamanho dessa bunda Quando Aham Boa noite É hora de doar É hora de doar Quem doa é abençoado Alô, Thiago É nóis, Thiago Tamo junto, nego Véi Sim Aham Joga Joga, só rapuda Joga Alô, Felipe Brota, show Esquece Joga Alô, Marceli Joga Pega, 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 pega Joga, joga Aê, Jordan Joga Não para nada Não Esquece, bebê Esquece Alô, Mainete Alô, Renia Alô, Lujan Tamo junto E aí, bebê Aê, Trisidela Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Não tenha medo Pode falar, é Chico Pode dizer o que você quer Pode pedir GDC Futebol Clube Pode pagar sua gostosa Hoje a noite tá fora Vai devagar sua gostosa Hoje a noite tá fora Vai, mãe Isso, pai Vai Alô, Sabi Comida, vem Já sabe, né Joga Joga, só rapuda Pega, pega Vai, vai, vai Faz muito tempo Isso, pai Isso, pai Isso, pai Pode ser, tá, vai Isso, pai Pode ser, tá, vai Isso Salve, ô Só um salve a galera de São Luís Alô, Bil Alô, Lucas Só um salve, papai Tô chegando aí Tô chegando Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Estúdio ou groove Pode dizer o que você quer Comida boa Total delivery A comida dos artistas Vai devagar sua gostosa Tô aqui Hoje a noite tá fora Vai devagar sua gostosa Diva Hoje a noite tá fora Vai, mãe Isso, pai Pode ser, tá J.L. Fox Chega Pra loja Pode ser, tá, vai Isso, pai Vamos lá, Ladeira Aham, 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 aham Isso, pai, vai Pode ser, tá, vai Isso, pai, vai Isso, como é, Batera? Vamos lá Aham, 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 aham Isso, pai, vai Sabe como é o nome dele? O Ellison na internet Isso, pai, pai Pode ser, tá, vai Isso, só Viola Só Viola Chega J.L. Fox J.L. Fox Aham, aham Alô, Dão Ramos É nome ou melhor? Amanhã é pelada A melhor pelada é da 1º de maio Amanhã 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 Vai, Lampião, Lampião É, vai 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 devagar, sua gostosa Hoje a noite tá foda Vamos lá Vai devagar, sua gostosa Galera da 1º de maio Despedindo o Chico Elton Vai do G10 Aham, aham Isso, vai, vai Pode ir, cita Chegou Chegou Isso, vai, vai Pode ir, cita Agora o fone tá formado Vai Isso, vai, vai Pode ir, cita Vai Isso, vai, vai Pode ir, cita Isso, vai, vai Pode ir, cita Vai Ei, ô, ô Agora o fone tá formado Marcão, botão Diamante, papai Aí, velho Chegou? Marcão tá bonitão Eu tô te vendo Eu tô te observando Observando Você tá jogando A rabita pros mamãs Eu tô te vendo Eu tô te observando Observando Você tá jogando Lava-japo do gordinho Quando o seu bumbum Desça a bunda Chacoalhar Balançar Desça a bunda Chacoalhar Sem parar Desça Desça a bunda Empina 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 a bunda Vai, vai, vai Empina Empina Let's go, baby Desça a bunda Deixa a bunda Manda o balanço Eu tô te vendo Eu tô te observando Você tá jogando A rabita pros malandos Loja, tio, patinhas Aí, Brunão Observando Você tá jogando A rabita pros malandos Quando o seu bumbum Aê, Tete Desça a chuteira mágica Deixa a bunda Chacoalhar Sem parar Empina a bunda Quero ver Vai, vai Empina 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 Desça a bunda Estúdio Epina Grum 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 Quando o seu bumbum Sextou a naavinha me ligou querendo frevo E eu vou te levar Sextou a naavinha me ligou querendo frevo E eu vou te levar J行了 Mas eu falei pra ela que eu vou te levar, mas depois da festa você vai Mas eu falei pra ela que você vai dar, mas depois da festa você vai Depois da live você vai, depois da festa você vai Já sabe né? Roubaram meu kit, devem estar acertando um pra outro no beat Roubaram meu kit Devem estar acertando um neguinho no kit, roubaram meu kit Vai, sim Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá pro kit Clica pro kit Agora acerta, vai Agora acerta, vai Cê tá pro kit Vai, vai Clica pro kit Vai, vai Cê tá pro kit Vai Clica pro kit Vai, vai Salve, ô! Salve a galera do BSF RJ Aham, aham Aê, Matão É As coisas Seixou, a novinha me ligou querendo frevo E eu vou te levar Seixou, a novinha me ligou querendo frevo Eu vou te levar, Paulo Andrade Alô, Leandro, Larica, hambúrguer O melhor hambúrguer da cidade É Depois da festa você vai Depois da live você vai Quer comer uma pizza boa na hora, quentinha, gostosa? Doido por pizza, papai É Roubaram meu kit Deve estar sentando um pra outro Aê, Samir Gritar sentando um pra outro no bis Olha o barulho meu kit Vai, vai Cê tá pro kit 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 Mano, Pix, é isso aí, ué.